Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal História da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. E o tema central, ou tema de norte, vai ser esse aqui que está no título do vídeo, que eu esqueci, mas eu anotei. Mas é carência de reconhecimento, o retorno do som no vácuo. É um tema mais ou menos complexo, e ele é mais ou menos assim. Já fiz outras OCPs com temas próximos, circundando ou tendo parcelas no debate desse tema também. Mas pensando em personagens isolados, personagens que têm pouco contato social, pouco contato humano, ou como eles se transformam em pessoas, ou como eles se moldam de acordo com os reflexos que eles observam na realidade. Como se tudo aquilo que eles oferecessem luz, oferecessem para eles de volta a forma, a forma da identidade. Ou a forma do reconhecimento. E é exatamente esse o ponto central desse tema. A carência do reconhecimento. Os objetos ao redor, não-sancientes e não-conscientes, eles teoricamente não são bem individuais. Individuais no sentido de conscientes mesmo. Então eles não têm essa necessidade de ser suprido com, digamos, retorno. Não tem um retorno necessário. Tem um instinto, um instinto de biológico talvez, pensando em animais, em seres vivos. Ou um instinto de uma tendência de reprodução química ou molecular. Tudo bem. Mas essa carência de reconhecimento não é uma carência psíquica. Ou seja, eles não são seres de linguagem. A linguagem deles é uma linguagem um tanto mais rústica. Pode-se dizer. Já no campo da sociedade, dos seres humanos, a linguagem se desenvolve. A interação com o meio fica mais complexa. E o reconhecimento, o eco da realidade, se torna ensurdecedor. Por que eu digo que é ensurdecedor? Porque quando a gente se molda através... Primeiramente, a gente se molda e é moldado ao mesmo tempo. Tanto se molda no sentido de que a gente adquire estratagemas ou comportamentos ou sensitividades de acordo com o ambiente, de acordo com o meio. Social e material não social também. No meio mais... Enfim, meio não humano. E através disso a gente tem todo esse esquema de... Por si mesmo. Através dos sentimentos. Através das aflições. Intelectualizar. Racionalizar. Mesmo que não seja uma racionalização intelectual. Mas uma racionalização de sobrevivência. Onde a gente consegue, através das necessidades e das carências. Literalmente, carências biológicas. E posteriormente, carências cognitivas. Moldar a nossa... A nossa vestimenta. A nossa... A vestimenta é uma boa. A vestimenta existencial. Junto do berço social, isso fica mais complicado. Porque para além da gente moldar a nossa vestimenta social. Devido ao nosso contato com o meio. Também moldamos a nossa vestimenta social. De acordo com os semelhantes que nos oferecem tecidos e roupas. Pré-prontas. Pré-fabricadas. Ou mais adequadamente... Heranças. Herdamos as roupas. No sentido de... Herdamos o que nos reveste. Herdamos a identidade. E herdamos a cognição. No sentido forte. E a individualidade. E a... Digamos... A socialização. E o calor... Cultural. Talvez. Mais ou menos isso. Somos abraçados pela ambientação coletiva social. E nisso. Não é só a gente se revestir. De acordo com a nossa própria pulsão de necessidades. Mas a gente ser artificialmente revestido. Mais ou menos. Entre aspas. Artificialmente. E... No decorrer desse revestimento. A gente também... Criar... Essas artificialidades. Como bases essenciais. Ou seja. Tudo se torna culturalmente. Ou parcialmente. Essencial. Através da cultura. E através das relações humanas. E nisso. Criamos uma carência de reconhecimento. E é um tipo afetivo mesmo. E é emotivo. E vai mais pro lado mesmo. Do... Sofrimento. Mental. Ao... Enfim. Vivenciar. A realidade. Essa carência de reconhecimento. Se dá principalmente. Quando a gente... Precisa. Ser ouvido. Precisa. Tipo. Quando a gente joga uma pedra. E ouve um barulho. Tudo bem. Agora. Quando a gente joga uma palavra. E a pessoa nos ignora. Ou quando a gente joga uma emoção. E a pessoa nos ignora. Quando a gente joga uma linguagem. E a pessoa nos ignora. Então. O eco não volta. E a gente se sente mal. A gente se sente isolado. A gente se torna invisível. A gente se torna. É aquele esquema né. É melhor você ser mal com a pessoa. Ou você agredir a pessoa. Pelo menos interagir com a pessoa. Do que você se tornar a pessoa. Como uma pessoa que. Enfim. Tem a palavra pra isso né. Uma pessoa que não existe. Uma pessoa invisível. Uma pessoa. Ignorada. É. Que é. Descartável. Mas é um descartável. Onde você. Tem uma palavra pra isso. Eu não lembro a palavra agora. Mas ela não tem uma reação. Nem positiva. Nem negativa. Em relação a ela. Ela é. Bom. Depois se eu lembrar. Eu falo. Mas se você não tem esse eco. Você entra num vácuo. Entendeu. E essa é a importância da carência do reconhecimento. Todo mundo tem carência de reconhecimento. Todo mundo está em interação. Nem que seja com o próprio fantasma dos outros na sua cabeça. Ou seja. Você pode ter N tipos de diálogos. Com indivíduos que não são necessariamente você. E são você ao mesmo tempo. Porque você não está dialogando com um indivíduo individual. Um indivíduo outro. Você está dialogando com fantasmas. Com representações desses indivíduos. Segmentado no seu próprio ego. Segmentando inúmeras personalidades. Inúmeros debates. Inúmeros narradores. E inúmeras individualidades. Dentro da sua própria cabeça. Então. Essa carência. Ela é um tanto quanto louca. Insana. No sentido de que a gente vai. Ouvir o próprio eco da própria cabeça. Ou seja. Vai interagir culturalmente com a sua própria. Com esse próprio diálogo interno. Que não é uno. Nunca é uno. Sempre plural. E é sempre multifacetado. E essa carência de reconhecimento. Quando ela é. Ela é. Digamos. Abraçada. Ou seja. Você não é mais carente. Você é de fato reconhecido. E a carência é suprida. Isso vicia. Porque o retorno do som. Ele não está mais no vácuo. Ele tem um retorno. E você começa a ouvir a própria voz. E você começa a sentir a própria existência. E você começa a existir de fato. Como você mesmo. Digamos. isso tem várias consequências. Por exemplo. A consequência de que você começa a pregar. A materialidade do seu moral. Ou a materialidade do seu intelecto. Ou a materialidade da sua cultura. E aquelas coisas que não necessariamente são materiais. Que são coisas sutis. Tênues. Coisas. Não seriamente vaporosas. Mas coisas mais. Digamos. Sublimes. Pode ser. Não sei. Uma palavra mais. É. Dissolvidas. Talvez. Elas se tornam coisas um tanto quanto. Circunstancialmente necessárias. Se tornam coisas referencialmente. Lapidadas. Ou referencialmente alocadas. E indispensáveis. E toda vez que você busca. Porque você é viciado na carência do reconhecimento. E você. Teve o retorno. Então. Você sempre vai buscar o retorno de novo. E de novo e de novo. É um vício mesmo. E esse retorno do som no vácuo. Por que que é um retorno do som no vácuo? Porque. Ele não está realmente. Retornando. De outra pessoa. Ele está retornando. É como se você tivesse. Uma amálgama mental. Essa amálgama mental. Fosse uma. Uma estrutura macro. A estrutura macro. Propagasse uma voz. Essa voz. Teoricamente. Batesse no externo. Mas ela não bate no externo. De verdade. Embora possa ser interpretado que sim. Mas ela internamente. Se molda. A si mesma. Então ela. Através da resposta do outro. Ela interpreta. O outro. Diz o que o outro é. E através disso. Internamente. Ela cria. As paredes. Da realidade. Então. O retorno. É o vácuo. O vácuo. É o. Tipo. É a amplitude total. É a. É a imensidão. Essa imensidão. Ela só é regulada. Não pela externalidade. Ou pode ser que você queira fazer uma filosofia da externalidade também. Mas muito mais pela internalidade que diz o que a externalidade é. Então você regra. E você materializa. Através da propagação das suas ações. E das propagações mentais. A própria estrutura. E o próprio. A própria forma. E a própria ordem. Das coisas ao redor. Então. Carência de reconhecimento. É você estar. No vácuo. Interagir. Com ele. Ganhar uma fronteira. Através da interação. E através dessa interação. Pensar. Que está tendo retorno. É meio que uma alucinação. Uma ilusão. Esse retorno. Ele pode ou não ser. Justificado. Ou. Digamos. Melhor. Justificado. Não. Ele pode ser ou não. Densificado. Densificado. É melhor. Massificado. Materializado. Como. As coisas são. E através disso. Você faz uma defesa interna. E molda o externo. E o externo te molda novamente. Então tem sempre uma interação de bate e volta. De reflexo e refletido. Onde as coisas. Evoluem. Não no sentido forte da palavra. Mas. Se adaptam umas às outras. E. Se diversificam. Então toda a carência de reconhecimento. Seja inicialmente. Como eu falei. Não social. E depois social. E na social. Você ganha várias características de identidade. Como. Ego. É. Afecção. Das mais diversas. Dor. Sofrimento. Prazer. Alegria. As afecções positivas e negativas. As afecções intelectuais e morais. Vindo do berço da coletividade. Que se torna. Essa. Amálgama. Esse. Caldeirão. Plasmático. De relações. E plasmático. De definições. E de paredes. Como se a gente sempre tivesse. Num processo constante. De suplir essa carência existencial. Existindo. De fato. E tendo esse retorno do som. No vácuo. E esse vácuo. Nada mais é. Do que aquilo que a gente molda. Através. Da propagação. Da nossa existência. E nos molda. Por tabela. Ou. Em via de mão dupla. Talvez. Então tem sempre essa pegada. Essa é uma ACP. Um tanto quanto mais. Introspectiva. Nesse sentido de. Trazer elementos. Para o debate. Mas é interessante pensar em personagens. Também. No sentido de que eles. Interagindo uns com os outros. E eles. Tendo essas fronteiras. Lapidadas. Remoldadas. Readaptadas. Reconstruídas. E também. Desconstruídas. Ou. Eles. Reconstruindo o outro. Através das suas ações. E das carências. De afeto. Das carências. Amparo. Por exemplo. É como eu falei. A gente é revestido. Grande parte. Pela cultura. Revestido com roupas. Já prontas. Ou pré moldadas. Então. Isso nos aquece. Então. Tem todo esse esquema. De você. Ter que manter. A sua vestimenta. E ao mesmo tempo. Você querer mudar. O seu estilo. De vestimenta. Mudar o seu estilo. De reconhecimento. E se tornar. Um tanto quanto. Diversificado. Então. Você tem. O padrão. De observação. De reconhecimento. E o padrão. De tentar. Se adaptar. E o padrão. De tentar. Inovar. E tentar. Se destacar. Porque o destaque. Ele te dá prazer. E aí. Novamente. Aquele esquema. De que. A partir do momento. Que você não está mais. Está suprindo. Essa carência. Essa carência. Esse suprimento. De carência. Te vicia. E esse vício. É como se o vácuo. Não existisse mais. E se o vácuo. Ele é ilusório. Lógico. O vácuo. Continua existindo. Mas como se o vácuo. Não existisse mais. E é como se você. Sempre tivesse um retorno. Então. Quanto mais. Você se destaca. Ou quanto mais. Está abraçado. Pela sua moral. Pela sua ética. Pela sua intelecto. Pela sua. Pelo seu labirinto. E as suas paredes reais. Mais. Essa carência. É. Digamos. Suprida. E mais. Você se sente. Estável. Então. Se você está. Numa crise existencial. Quer dizer. Que suas paredes. Não estão. Sólidas. Se você não está. Numa crise existencial. Se você tem. Uma certeza. Forte. Sobre alguma coisa. Uma fé. Uma religião. Ou. Algo. Algum revestimento. Que você herdou. Ou que você constituiu. Através da herança. Ou seja. Você mudou seu próprio estilo. E gostou muito. Do seu próprio estilo. É. Remodelado. E através disso. Sua carência. Diminuiu. E você se tornou. Uma pessoa. Potente. Digamos. Na realidade. Quer dizer. Que. O reconhecimento. Foi efetivado. E é mais ou menos. Essa ideia. Dessa OCP. Pensando em personagens. É muito. Muito. Frutífera. Eu acho. Porque. Podemos criar. Personagens. Extremamente. Complexos. Em cadeias. De tentativa. De suprir. O reconhecimento. A gente tem. O lado mais biológico. Sexual. O lado mais afetivo. Amoroso. Ou o lado mais longo. Ou mais curto prazo. Ou. O lado de. Mais reflexivo. Mais desconstrutivo. Ou o lado mais defensor. Arregado. Da herança. Também. Tem muitas. Então. É muito variável. É muito frutífero. Esse tipo de. Elaboração. Em personagens. Mas essa ideia. Dessa OCP. Pensar. O que é o reconhecimento. O que é a carência. Qual é a herança. E como se dá esse retorno. E como o vácuo. Se torna material. E como ele continua sendo o vácuo. Mesmo sendo material. E como a mente. Externa e interna. Ou seja. A nossa cognição. A nossa. Intelecção do meio. Pode ser um tanto. Quanto. Contraditória. Mas ao mesmo tempo. Que contraditória. Ela também. Corresponde. A. Ao próprio modo. Das coisas. Ao redor. Ou das coisas. Em si. Coisas no sentido. Bem amplo mesmo. É. Se apresentarem. Na realidade. E através disso. Se tornarem. Através da nossa própria. Interação. Com elas. De fato. Reais. E. Eu acho que. Esse fim. Ficou mais confuso. Mas. Vai confuso mesmo. Não vou esclarecer. É só para. Jogar. Lenha na fogueira. E é isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até uma próxima. OCP. Com outro tema. Que vier na minha cabeça. Para falar. Aleatoriamente. Beleza. Até mais. Falou pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.